A ACB é muito top mesmo. Eu sinto-me em casa. É uma escola que apoia, os horários são incríveis. Ajuda-nos muito a crescer como pessoas, como profissionais. Foi uma escola que me abriu portas para o mundo profissional de uma maneira excelente. Foi uma ideia diferente, começar logo a fazer um estágio no primeiro ano. Tinha um bocado de medo como é que ia correr, mas adorei, foi muito bom. Fiz lá grandes amigas que eu sei que vou levar para a vida. É uma oportunidade que nem toda a gente pode ter, que a escola proporciona e que nos faz crescer muito, muito mesmo. Estive a estagiar na Porsche e gostei daquilo. Foi a ACB que escolheu, foi um sítio muito fixe. Encontrar uma pessoa que explica bem e uma oficina de cinco estrelas. Abriram portas para um estágio profissional incrível. Estou a estagiar na Porsche. Esteja em Natu, foi um sítio que me acolheu de uma maneira muito boa. Foi também a escola que me escolheu.